Como diz o ditado, na porta estreita cê vai ter que passar Deixei um legado e não foi pra me enganar Às vezes você sofre nem sabe porquê Foi se arriscar demais por um mero prazer Você perdeu o amor da sua vida Trocou uma princesinha por uma aventurinha Você perdeu o amor da sua vida Trocou uma rainha Perdeu a princesinha É pra tocar no paredão Como diz o ditado, na porta estreita cê vai ter que passar Deixei um legado e não foi pra me enganar Às vezes você sofre nem sabe porquê Foi se arriscar demais por um mero prazer Você perdeu o amor da sua vida Trocou uma princesinha por uma aventurinha Você perdeu o amor da sua vida Trocou uma rainha Perdeu a princesinha Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Trocou uma rainha Perdeu a princesinha É o Tavinho Porto Rico Pra tocar no Paragão